Como é que surgiu a ideia de fazer um vídeo por dia? E na verdade você que tá me seguindo há um tempo sabe que eu passei um tempo fazendo um vídeo por dia, depois eu fazia um vídeo por semana e depois um tempo eu tive essa ideia de fazer um vídeo por dia em cima de uma montanha, mandei uma mensagem pra uma galera, eles acabaram fazendo assim um vídeo por dia e hoje eu comecei a analisar de onde veio essa ideia. É o mais interessante que a ideia, eu acho que, bom, veio na montanha, o lugar é na montanha mesmo que eu tava, em cima, só que eu lembrei hoje que eu vi um vídeo de um cara que chama Casey Naistat. É um cara que eu sigo muito e ele tinha completado 2 milhões e 500 mil fãs, vou colocar o link desse vídeo que ele comemora esses 2 milhões e 500 mil fãs. E ele fala que nos primeiros anos da vida dele ele tinha 500 mil fãs, vídeos com milhares de fãs e ao mesmo tempo ele não tinha tanto assinante. Em um ano ele foi de 500 mil pra 2 milhões e 500 e o que ele dá como a causa disso foi ele começar a publicar every fucking day, todo santo dia. E o mais interessante que agora eu recebi um áudio do JP, o JP é o CEO do Hotmart. Então eu comecei a publicar uma vez por dia, o JP me mandou esse áudio aqui, dá uma olhada. Só uma coisa que eu achei interessante aqui, eu não sei se faz sentido ou não, mas achei legal o seguinte aqui, agora no momento eu estou em Paris né, estou conversando com alguns produtores aqui e caras desconhecidos assim né, não é o Sebastian, não é o Olivier, apesar que já conheci com eles também, mas não são esses caras. E alguns deles estão fazendo um vídeo por dia, tem um cara de matemática lá pra estudantes que está fazendo um vídeo por dia, teve um outro cara na Espanha que estava fazendo um vídeo por dia. Eu acabei perguntando né, por que você está fazendo um vídeo por dia, onde você viu isso e tal. não. E aí ele foi falando que, ah, eu vi o fulano de tal fazendo, que viu o fulano de tal fazendo. No final das contas, eu estou achando que essa iniciativa sua de fazer um vídeo por dia, ela impactou, sei lá, por exemplo, no Sebastian, e o Sebastian impactou um cara, e um cara impactou esse cara. Alguém do Mastermind seu lá dos Estados Unidos impactou alguém na Espanha, isso aí. No final das contas, cara, eu estou achando que essa sua ideia viralizou no mundo inteiro, não só no Brasil. Eu estou vendo cada vez mais pessoas fazendo um vídeo por dia, e eu acho que a raiz de tudo foi essa sementinha que você plantou lá atrás. Eu posso estar enganado, mas eu estou com esse sentimento. E cada vez que eu vejo uma pessoa que está fazendo um vídeo por dia, eu pergunto, onde você viu isso? E cada vez me parece mais que a raiz de tudo foi essa ideia sua aí. Logo JP, a raiz em teoria não fui eu, eu não fui a raiz de tudo, inclusive muitos desses caras, um cara que eu impactei, eu acabei convencendo no processo foi o Olivier Roland, tem uma entrevista minha com o Olivier Roland, ele começou a fazer um vídeo por dia por causa de mim, mas eu queria só esclarecer nesse vídeo aqui que não fui eu que comecei isso, definitivamente não. Eu sei que esse cara de matemática é aluno do Olivier, então eu estou julgando que provavelmente ele foi impactado pelo Olivier. E o Jerônimo fala uma coisa muito louca assim, ele fala assim, que o mal reverbera mas o bem se propaga. Então quando você tem uma boa ideia ela se propaga e ela está propagando. Às vezes até mais do que eu estou imaginando, definitivamente não originalmente de mim. A minha ideia veio do Casey e eu apliquei, mas é muito legal ver que eu tenho a capacidade de expandir pra baixo assim uma ideia legal. Assim como o Casey teve, assim como ele deve ter pegado a ideia de uma outra pessoa. Ou não né? Mas enfim. O fato é o seguinte, quando você estiver publicando conteúdo, ou estiver colocando pra frente ideias legais, lembra que essa ideia pode viver muito mais longe do que você mesmo. E eu acredito que quando a gente publica conteúdo de qualidade, quando a gente publica alguma coisa que realmente faz a diferença e propaga e agrega valor, a chance daquilo sobreviver por gerações é muito grande. Essa é a sacada de hoje. JP, dá uma olhada no canal do Casey. Eu vou botar o link do vídeo que me inspirou, a inspirar as outras pessoas a fazerem isso. E esse é o episódio de hoje. Um grande, grande abraço.